E durante a tarde, manifestantes fizeram um ato pela preservação da Amazônia. A concentração foi em frente ao elevador Lacerda. Com faixas e cartazes nas mãos, os manifestantes protestavam contra as queimadas que estão acontecendo na região norte do país. No local, os ativistas ainda leram a lista de reivindicações com uma aplicação de multas mais severas para quem promoveu desmatamento ilegal. A gente quer demarcação de terras indígenas, a gente quer o fortalecimento do licenciamento ambiental, a gente quer que a Amazônia em pé. Em seguida, os manifestantes saíram pelas ruas do centro de Salvador. O trânsito ficou lento. Durante o percurso, eles gritavam palavras de ordem. Um, dois, três, quatro, cinco mil, ou para as queimadas ou paramos o Brasil. O protesto é nacional. Além de Salvador, acontece também em pelo menos outras dez capitais brasileiras. Todos os nossos amigos ativistas ao redor do mundo todo, África, Europa, América do Norte, todos eles estão reunidos hoje na frente da embaixada deles, fazendo esse pedido para o governo deles, pressionar o governo brasileiro a tomar e fazer políticas públicas efetivas para a Amazônia. De janeiro até agora, já são mais de 75 mil focos de incêndio no país. O número é 85 maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo os manifestantes, um dos maiores problemas na Amazônia está no avanço de madeireiras, que derrubam árvores centenárias e deixam terreno favorável para as queimadas criminosas. A gente precisa que o governo e a comunidade internacional e nacional estejam atentas e olhando para isso, para a gente conseguir realmente afetar e conseguir mudar esse cenário. A manifestação terminou no Campo Grande. De acordo com os organizadores, cerca de 200 pessoas participaram do protesto. Ô Salvador, vamos acordar! Sem Amazônia não dá para respirar!